De olho nos grandes eventos que o Brasil vai receber a partir desse ano, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, aeroportos em todo o país estão passando por mudanças para melhorar a qualidade dos serviços prestados. E vistorias vão acompanhar de perto como está o andamento dessas obras. Hoje foi a vez do aeroporto de Guarulhos. Saguão movimentado. Essa cena é cada vez mais comum nos aeroportos brasileiros. E para melhorar a infraestrutura desses lugares, obras se espalham por todo o país. Nessa terça-feira, o ministro da Secretaria de Aviação Civil vistoriou as ampliações no aeroporto de Guarulhos. Nós estamos dando prioridade às cidades que receberão a Copa das Confederações. E Guarulhos não recebe, mas não só pela importância que tem, ele será um aeroporto que vai ter uma presença também já na Copa das Confederações. Esse é o canteiro de obras do terminal de passageiros 3 aqui do aeroporto de Guarulhos. Ele vai ficar pronto em maio de 2014, antes da Copa do Mundo, e vai ter a capacidade de 12 milhões de passageiros por ano. Só no ano que vem, todos os terminais aqui do aeroporto vão receber cerca de 45 milhões de passageiros. Um aumento de 37% com relação aos números de 2012. Um edifício-garagem vai ser inaugurado no final de maio. Os 2.600 novos postos de estacionamento vão aumentar para 7.500 o número total de vagas disponíveis. As obras incluem ainda um novo pátio de aeronaves com capacidade para 36 aviões, reforma e manutenção das pistas de pouso, decolagem e taxiamento, e expansão do terminal de passageiros 2. Já os aparelhos de raio-x em embarque remoto devem entrar em operação em setembro. Nós precisamos fazer com que essa cultura de tratar o brasileiro, o usuário do sistema, como cliente, seja uma cultura que nós possamos fazer penetrar em todos os aeroportos brasileiros. O aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, já foi vistoriado. O próximo da lista é o aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O valor dos investimentos nas obras deve chegar a 7 bilhões de reais.